No cruzamento aonde aconteceu o acidente, vários outros já foram registrados pela PM, inclusive um deles com vítima fatal. Desta vez o condutor de uma motocicleta acabou colidindo em um ônibus. Os dois veículos estavam trafegando no sentido oposto, e o ônibus ao fazer a conversão sentido ao centro da cidade para o lado esquerdo, acabou interceptando a passagem da motocicleta que colidiu em sua dianteira, e com forte impacto acabou parando na traseira do ônibus. O condutor sofreu alguns ferimentos e foi encaminhado ao hospital pelo corpo de bombeiros. A polícia militar foi acionada para controlar o tráfego de veículos no local. Em seguida a perícia chegou para registrar o ocorrido. A motocicleta ficou parcialmente destruída. Música